Equipa Conjunta PESIC no Comando Peniteli à busca domiciliaria na apreensão de autor jogo ilícito. Quarta-feira da semana, a Equipa Conjunta Polícia científica investigação criminal no PNT no município de Bocão à busca domiciliaria na apreensão de fato de um argumento inicial a ANF baseada na carta mandada no Tribunal Distrito de Bocão que comete indicação de crime de jogos ilícitos. Se tiver investigação PESIC, Floriano Guterres Serrano a jornalista Cira Teten busca domiciliaria na apreensão de fato de um também a Equipa Conjunta PESIC no Comando Peniteli consegue retornar evidência nessa máquina inclui equipamentos e jogos ilícitos, não prendemos documentos importantes. Enquanto evidência irá que a Equipa Conjunta PESIC com o Comando Peniteli se continua a submeter ao Ministério Público no Darnain para o processo a do processo a BAUIN. É ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL